Música O Culinário em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita desses enroladinhos de salsicha, meus amores Massa fácil demais, é muito prática de fazer Então já entra, se inscreve, clica aí no joinha, deixa um gostei pra mim, vamos pra receita que é top Então vamos lá, pra massa nós vamos precisar de 600 gramas de farinha de trigo 3 xícaras de chá de 200ml, se você não tiver como pesar 1 sachezinho de fermento biológico, que é o fermento para pães Eu nunca consigo abrir isso aqui assim, gente Ui, foi 10 gramas, tá? Se você for usar o fresco, 30 gramas Aí você dissolve no açúcar da receita, tá? Aqui ó, direto na farinha Vamos mexer Opa, bagunça, hein? Ó, mexeu, envolveu todo o fermento na farinha Faz aquela cavidadezinha aqui no meio Coloca 3 colheres de sopa de açúcar Eita, fiz a cavidadezinha e puxei a farinha pra cá Uma, duas, três Uma colher de chá de sal Um ovo Super econômica essa receita, gente 30ml de óleo 3 colheres de sopa, tá? Bem cheia de óleo Aproximadamente, é 30ml Vamos mexer Opa! Tem jeito, né gente? De mexer com farinha e não sair enfarinhada Fez aquela massinha A gente vem com 250ml de água morna, tá? Não pode ser muito quente Pra não queimar o fermento Agora a gente vai fazer a massa A gente vai mexendo aqui com a espátula Até a hora que der Depois, quando não der mais Já ficar desgrudando do refratário A gente vai colocar na bancada Pra preparar Ó, gente, agora não dá mais É só colocar aqui na bancada, ó Que já tá limpa, né? A gente só vai colocar aqui, ó Se você quiser também Fazer direto na bancada Pode, tá? Ó Essa aqui é a massa Agora a gente vai trabalhar a massa aqui, olha Por uns 5 minutos Trabalhar a massa, gente É sovar a massa, tá? Apertar ela assim, ó Bastante Pegar o punho Ó Abrir Voltar a fazer que é uma massa Uma massa muito boa Já tá desgrudando Então vou sovar aqui Já mostro pra vocês Olha aí, meus amores Essa aqui é a massa, tá vendo? Ela fica uma massa muito elástica Muito boa, ó E agora a gente vai fazer as bolinhas, tá? Separa a massa, ó Tá até cansada? Até cansei Ai, meu Deus Ó Se você tiver uma balança Elas vão sair todas do mesmo tamanho, né? Se não Vai ser no olhômetro mesmo Então, ó Separa Aproximadamente os tamanhos que você acha Assim, olha Que vão dar uma bela esfirra Pra uma esfirra boa São 50 gramas, tá? De massa Ó Você vai bolear Bolear e fazer assim Ó Pegar a palma da mão Apertar E, ó E aí vai soltando Aí faz a bolinha, ó Tá vendo? Você vai fazer isso com toda a massa, tá? Vai dar 23 esfirras É o que rende essa massa Então Você vai saber mais ou menos A quantidade, ó Então, meus amores Separei a massa assim Em bolinhas Pra ficar mais fácil, tá? Agora Essa massa não precisa crescer Pra fazer os enroladinhos de salsicha Antes de preparar a massa Ferva a salsicha Por 5 minutinhos Escorra a água E deixe secar Tem que estar sequinha Não pode estar molhada Porque a gente vai colocar na massa, tá? O jeito que eu passo Meu enroladinho de salsicha É o seguinte, ó Eu parto ao meio Depois eu venho aqui também E parto assim Sem separar Aí eu pego aqui, ó A massinha que a gente Já deixou aqui Abro na mão mesmo, ó Sem segredo Coloco a salsicha aqui no meio Aí Puxo a massinha pra cá Até chegar na outra E puxo de cá pra cá também Até cobrir o outro lado, ó Fica assim, tá vendo? A gente vai colocar no refratário Vou fazer mais uma pra vocês verem, ó Dá aproximadamente 23 Enroladinhos de salsichas grandes, viu gente? Não é pequenininho não, é grandinho Ó, põe sempre virado a parte que você corta pra baixo Puxa pra cá, ó E puxa pra lá Ó Tá vendo? Aí você separa aqui, ó Um ovo Inteiro A gente vai bater Ó, bem batidinho Aí eu gosto de colocar, gente Uma colherzinha de café De essência de baunilha, tá? Fica bem diferente Bem gostoso E não fica com cheiro De ovo Nem com gosto de ovo Aí aqui Eu vou colocar também Duas colheres de sopa De leite Tá? Só pra pincelar Gente Não precisa do leite E nem da De essência de baunilha Se você não tiver Tá? Não é por isso que você não vai fazer Mas se tiver Faz desse jeito Que você vai ver Que fica diferente, tá? Agora eu vou enrolar aqui Mais alguns E passar pra vocês verem Olha aí, meus amores Como é que fica Bonitinho Eu tinha esquecido De colocar farinha de trigo Aqui no fundo da forma, tá? É só farinha de trigo mesmo Não precisa passar óleo Nem nada Agora a gente vai pincelar O ovo, ó Ó, gente Passou aqui, ó Passílimo, né? Já coloca lá O forno presquentando Pode ser numa temperatura De cento e oitenta graus Deixa ali dez minutinhos esquentar Aí o que você vai fazer? Baixar o fogo pra cento e sessenta graus, tá? Baixa pra cento e sessenta graus E assa de quinze a vinte minutos, tá? Vou ver aqui Quanto tempo que vai dar no meu forno E falo pra vocês Olha aí, meus amores Prontinho Quinze minutinhos no meu forno E olha só Se eu num corvo, queima E ó, você pode fazer dos dois jeitos, tá? Deixa eu te pegar a faca aqui Que tá muito quente Você pode fazer assim, ó Igual eu fiz aqui Que grudou, tá vendo? A parte de cima foi até embaixo Ou você pode deixar só assim, ó Igual tá esse aqui, ó Tá vendo? Aí fica do modelinho que você gostar mais, tá? Agora vamos experimentar? Vamos ver como é que tá? Só que tá quente Tô com medo Ai, vou esperar esfriar um pouquinho Agora eu já consigo experimentar, né, gente? Que agora já esfriou um pouquinho Ficou quinze minutos no forno E agora, ó Olha aqui, que delícia Ó Ó a massa Gosto de mostrar a massa, gente Massa sensacional, ó Tá vendo? Olha Ó Fofinha Vou colocar aqui, né? Porque tá enroladinho de salsicha Salsicha tem que comer com a salsicha, gente Aqui, ó Vou deixar a massa ali Vou comer só a salsicha Vamos lá, ó Meus amores É uma delícia Mais um pedaço Olha essa massa desfiando Ó Façam, porque a receita é top Segue a gente aí nas redes sociais É Culinária em Casa Oficial no Facebook Culinária em Casa Oficial no Instagram Face Tira uma foto, manda pra mim lá no direct do meu Instagram Que eu reposto no meu story, tá bom? Agora eu vou oferecer A receita de hoje vai para a Patrícia Estevão Lá de Caldas Novas Professora Da minha sobrinha Maria Eduarda, ó Patrícia, um grande beijo pra você A Maria Eduarda me falou Que o seu pai também curte muito as minhas receitas Que vocês reproduzem tudo que eu faço aí na casa de vocês E eu fiquei muito orgulhosa de saber, tá bom? Beijão pra vocês No coração de vocês Com muito carinho Da Luciana Mirhade Aqui do canal Pulinária em Casa E agora Patrícia Vamos agradecer a Deus Com a pitadinha do Evangelho E a pitadinha do Evangelho de hoje Diz assim, olha Josué 3, 4 e 5 Diz assim Como prometi a Moisés Todo lugar onde puseres Os pés eu darei a você Seu território se estenderá Do deserto ao Líbano E do grande rio E Eufrates Toda a terra dos habitais Até o mar grande no oeste Ninguém conseguirá resistir a você Todos os dias da sua vida Assim como estive com Moisés Estarei com você Nunca o deixarei E nunca o abandonarei Amém, meus amores? Porque Deus tem um propósito Na sua vida Ele nunca vai te abandonar Jamais Beijos no coração de cada um Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E até amanhã E lentes, hein? Faça a sua parte Que Deus fará dele Tá bom? Amo vocês Tchau, tchau